Você acha que Jorge Matheus deu uma caída, rapaz? Vem tentar entender com a gente. Vira a vinheta! Fica sozinho na hora, mas amor não se enfarar Ô, o Trifoneta, bom Agora a gente... Você está aqui no canal TV, meu Sertanete, canal mais Sertanete do Brasil. Bom, galera, já deixa o dedo no like aí pelo Jorge Matheus, rapaz. Dupla número 1 do Sertanete na história do Sertanete. Pra mim, rapaz, é Jorge Matheus, lógico. Vamos falar que tem Zezé de Camargo, Luciano e tudo mais, e blá, blá, blá. Lógico que tem, mas pra mim é Jorge Matheus. Então deixa o dedo no like aí, rapaz, pelo Jorge Matheus, pelo canal também, meu Sertanete. E se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. E o que te acha de título de vídeo é esse, senhor Miller Bem? Ave Maria, né? As pessoas já olham assim e falam Nossa, você já quer embaté, agrediu com o Jorge Matheus. O Jorge Matheus é insuperável. Mas não é dessa forma, né? A gente tem que colocar os pés no chão e assumir e entender que o Jorge Matheus não está a mesma coisa. Um auge ali de flor e tudo mais. E deu uma caída, né? Então a gente separou aqui cinco motivos na nossa opinião. O que pode ter acontecido. E a gente quer a opinião de vocês também. Vocês acham que o Jorge Matheus deu uma queda? Coloca os motivos aí nos comentários. É muito legal essa troca de informação. A gente aprende muito com vocês. A gente fala como pessoas normais, que gostam de sertanejo, que gostam de escutar, que é fã, que acompanha, que vai atrás. Não como técnicos, não como produtores, não como gerenciamento de mercado. Não tem nada a ver. É uma opinião bruta, que é uma opinião de pessoas que gostam e perceberam essa mudança. Se chegou no público mais baixo essa mudança, imagina lá em cima. O pessoal das estatísticas, o pessoal da produção, como o Jandé está sentindo. Então vamos para o primeiro motivo que nós já podemos conversar bastante em cima dele. Que é a sonoridade. O que seria a sonoridade? O estilo musical. Ah, mas o estilo musical deles é sertanejo. Sim. Mas que estilo de sertanejo que Jorge Matheus está apresentando hoje para o estilo que eles apresentavam antes, né? No começo de carreira, quando eles estouravam um DVD inteiro. Muitos vídeos que a gente já fez aqui, a gente fala que nossa paixão é Jorge Matheus. A gente é apaixonada realmente pelo trabalho deles. Porém, a gente vem notando certas quedas de lançamento. Às vezes eles lançam pouco, quando lança não agrada assim 100%, não é aquela coisa que toca a alma, que toca o coração. São músicas que vão embora muito cedo, a gente enjoa muito fácil. Então a gente, diante desse cenário, começou a pensar, poxa, por que será que está acontecendo isso com uma dupla tão consagrada no meio sertanejo? E por que a gente fala do estilo musical, da sonoridade do Jorge Matheus? Porque eles têm colocado muitas influências de outros estilos e também buscam se modernizar, buscam estar ali, não por cima no mercado, mas acompanhar. Exatamente. Ao mesmo tempo que eles tentam acompanhar o mercado, tentam acompanhar a sonoridade do mercado, porque o mercado vai seguindo uma sonoridade. Eles vão afastando da essência que é Jorge Matheus, né? Eu acho que eles precisam entender, é bem difícil a gente falar, né, algo na carreira do Jorge Matheus, mas eu acho que eles precisam entender que Jorge Matheus não precisa acompanhar a tendência. Jorge Matheus tem a tendência dele, tem a essência dele. E muitas duplas seguem a tendência Jorge Matheus. Se o Gustavo Lima está indo seguindo na bachata ali, o Jorge Matheus tem a essência dele, saca? Então eles vão fazer sucesso com a essência deles. Eles não precisam se modernizar para tentar acompanhar o mercado que acompanha Jorge Matheus. Bom, o segundo motivo, na nossa opinião, é a escolha nas composições, nas músicas, né? Se você for pegar a essência, o início de Jorge Matheus, o Jorge assinava a maioria dos sucessos. A maioria dos sucessos de Jorge Matheus é do Jorge. E eu vou fazer uma pequena retrospectiva, já que música conta a história das pessoas. Foram músicas que eu escrevi ao longo desses 10 anos. Se você ainda não viu o Top 30 do Jorge Barcelos, tem aqui no canal, vai passar aqui no card pra você ver. Que a maioria do começo ali da carreira do Jorge Matheus, até flor ali, as melhores, as que fizeram mais sucesso, é a composição do Jorge. Que eram letras simples, que falavam de amor de uma forma simples e pura. Só que eles tentaram acompanhar o mercado, como a gente falou no primeiro tópico. E tentaram, estão tentando buscar músicas mais modernas, músicas com palavras que pegam mais, sabe? Se você for reparar em Tijolão, Tijolão é uma música boa. Mas Tijolão não é uma música pra Jorge Matheus, sabe? É uma música moderna que fala ali de boteco, que fala de não sei o que, tem palavras diferentes, mas não é a essência que é o Jorge Matheus. E eu acho legal a gente fazer esse vídeo com pessoas que escutam o Jorge Matheus o tempo inteiro. Todos os lançamentos do Jorge Matheus já passaram por esses ouvidos. E é necessário falar um pouco da dupla sim, nessa vertente, que ninguém tem coragem de falar do Jorge Matheus, porque o Jorge Matheus é intocável. Só que a gente tá falando por quê? Desde os lançamentos de Contrato, tem agora o Tijolão, a gente vem notando que, hum, é legal, mas não é aquela coisa que aflora o coração, igual uma música como Flor, igual E Aí Já Era. E aí já era, e aí já era, e aí já era, pô, cadê aquele negócio gostoso de sentido Jorge Matheus? Então a gente sente que as composições também, existe o mercado da música e existe o mercado da composição também, gente. Tem esses dois nichos aí que se completam. Então eu acredito que é nessa parte aí que eles estão pecando também. O Jorge parou de compor, né? Eles fizeram muito sucesso, era quase 20, 30 shows no mês. Ele parou de compor e começou a ir atrás de compositores, né? Foi a partir daí que, na minha opinião, eles acabaram saindo um pouquinho da essência que é Jorge Matheus. Terceiro tópico é o mercado acirrado, rapaz. Você sabe que agora tem grandes produtos, né? Os artistas são tratados como produtos. Então se você for ver, tem muitos produtos fortes agora no mercado. Lá atrás tinha Luan Santana, mas agora se você for parar pra pensar, Zé Neto Cristiano, como é que tá? Lá no alto, né? Se você for parar pra pensar, Maria Mendonça, como é que tá? Tá lá no alto. Gustavo Lima é outro patamar. Então o mercado acirrado também faz essa divisão, né? De sucesso, quem tá lá em cima e fica naquele vai e vem. Por mais que eles tenham um nome super consagrado, pessoal. Mas tem muito artista aí que tem autenticidade. Tem um novo jeito de levar a música sertaneja pro povo atual, né? A música do sertanejo universitário. Lembrando que tem muita identidade nova no mercado. Hoje em dia, nossa, Marília Mendonça trouxe uma nova vertente do sertanejo. Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima. Então eles acabaram ficando ali meio que camuflado em meio a tanto sucesso dos outros, né? E também tem aquela parada do streaming, né? O streaming, quando você lança uma música hoje em dia, não é igual. Floor, pegou, acho que foi a divisão do Floor que eles pegaram no início do YouTube, né? Se você for pegar as músicas do Jurerê, não tem a mesma visualização que as músicas de lançamento de hoje em dia. Então eles pegaram essa transição. Hoje as músicas estão mais descartáveis, né? Então as pessoas enjoam mais, escutam mais rápido, mas já querem escutar outro som, outro artista. Tem um negócio da playlist, né? Você escuta o Jorge Matheus, mas você não quer escutar o DVD do Jorge Matheus. Você quer escutar já o Gustavo Lima na outra faixa, na outra faixa o Henrique Juliano, na outra faixa a Marília Mendonça. Então também eles pegaram essa transição que a Marília Mendonça não pegou, que o Gustavo Lima pegou um pouquinho, mas tá agora já na pegada nova, né? Dos streamings. Então é legal também falar sobre isso. E o quarto motivo dessa possível baixa do Jorge Matheus seriam as produções com introdução do pop e rock. Lembramos que acho que a principal obra do Jorge Matheus que a gente viu uma certa diferença neles, que já deu um aperto no coração, foi Os Anjos Cantam. Que por ser um CD muito bom, a gente consegue ver... Com boas boas. Sim, a gente consegue ver outra face de Jorge Matheus. A partir dali a gente começa a ver uma pegada mais pop, outra ali uma pegada mais rock, mais eletrônico. Então acredito que a partir daquele disco ali, as coisas começaram a mudar pra Jorge Matheus. Exatamente. Jorge Matheus sempre foi o violão e a sanfona na cara ali, né? Quando surgiu lá atrás... O Pinóquio, né? O Pinóquio que implementou muito a sanfona, era violão na cara mesmo. O Matheus tocava violão, tocava guitarra. Então a guitarra, o Matheus começou a tocar ali no Jurerê, mas ainda a sonoridade tava muito massa. Acho que ali a sonoridade... Tava no limite, no ponto certo. Ele tava no top, né? É um motivo também que a gente acha que deu a queda do Jorge Matheus show. Quinto e último motivo na nossa opinião é indiferença. Nós achamos que eles cansaram, né? Descansaram, eles consolidaram. Eles são... Eles consolidaram. É Jorge Matheus. E meio que cansou. É meio que tipo, se fizer sucesso, fez sucesso. Se não fez sucesso, beleza. Eles estão fazendo agora nove shows. A gente foi, no último show que a gente foi no Jorge Matheus, foi mês passado aqui, no estádio da Portuguesa. E estava vazio. Estava vazio. Então é legal ver, tipo, ver esse contraste, sabe? É muito difícil você ver show do Jorge Matheus vazio. Ultimamente a gente começa a ver que eles estão dando prejuízo aí pros contratantes. Posso dizer uma coisa? O peso que Jorge Matheus tem pra nossa geração, não tem mais pra agora, de agora. Eu tenho uma irmã adolescente que ela não tem o mesmo peso de Jorge Matheus que eu tive com a idade dela. Porque eles não têm lançado coisas impactantes o suficiente. E existe outra coisa, gente. O show do Jorge Matheus é muito bom. Só que os melhores pra mim são quando eles cantam as músicas do decorrer da carreira. Que é o repertório Jorge Matheus 10 anos, 11 anos. Que é o ao vivo que eles têm, o DVD mesmo. Então pra mim são as melhores. Então tem alguma coisa errada? Poxa, você vai num show e quando você faz o seu melhor show é quando você tá cantando músicas do passado. Você vai no show da Marília Mendonça, as melhores músicas são do projeto de agora. Então a gente vê esse contraste que é um contraste perigoso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar aqui pra vocês. Como a Juliana falou, dois fãs de música sertaneja dando a nossa opinião. Dois, duas pessoas que curtem muito, né? Que participaram da geração do Jorge Matheus, né? Então é legal fazer esse vídeo e também é legal ver o comentário de vocês. Então comentem aí, rapaz, o que vocês acharam. Será que foi proposital, gente? Será que tá tendo uma crise ali? Será que eles querem mesmo dar uma segurada na carreira? Como que tá a situação? O que você acha? Coloca aí nos comentários, hein? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí, rapaz. E vô!